Pelo menos eu recomendo para todo mundo que me pergunta, e pouca gente usa, PIN, código PIN do SIM, do SIM card. Sim, sim. Seja o eSIM, o mais moderno, ele te oferece essa tecnologia ou o cartãozinho. Então, por padrão, a operadora manda lá um código, você troca esse código e habilita. Uma das primeiras coisas que o operador vai tentar fazer, o cara acabou de roubar teu celular, eu vou tirar o chip dali. Primeiro, para evitar que o seu celular mande a localização, os mais modernos, iPhone principalmente, dispara a localização, ele tira o chip dali e acabou. Se ele pegar esse chip e colocar no outro celular, ele vai conseguir receber todos os tokens SMS que você precisa. A partir do momento que você habilitou o PIN, três tentativas bloqueia, pode não utilizar aquele chip ali, ele não vai ter o PUC que está na sua casa, e ele não vai conseguir habilitar aquela linha, nem por brute force ali, ele tem pouca chance de conseguir abrir aquela linha para receber um código SMS ou até usar a linha para habilitar um WhatsApp ali e receber o token do WhatsApp. Segundo ponto, existem cofres de aplicativos. Então, eu consigo colocar um aplicativo que é um cofre e dentro desse aplicativo proteger os demais softwares de banco. Então, eles ficam ocultos dentro do meu celular. Vou precisar acessar o cofre. Eu não usei, mas já ouvi falar muito. O cofre de aplicativo, você cadastra uma senha e biometria. Uma dica, poucas pessoas sabem também. Existe o cofre de senhas do celular. Então, eu vou lá no meu site de banco, eu vou lá no aplicativo que me pede usuário e senha, eu digito o usuário e senha e ele fala, você quer autenticar com biometria? Quero. Na verdade, não é uma solução do fornecedor daquele software, é uma solução da sua plataforma, seja iPhone, seja Android. Então, ele vai autenticar com a biometria, vai acessar as credenciais dentro de uma área protegida do seu telefone e vai colocar as credenciais no site. E dali por diante, segue com as credenciais que você tinha. A primeira coisa que um cara pega na rua ali com o celular desbloqueado, ele cadastra a biometria dele no celular. Então, eu adiciono mais um dedo, eu adiciono a face, eu troco a face. A partir desse momento, qualquer software que pede biometria, a biometria do criminoso vai aparecer ali e vai funcionar. Ele vai ter acesso ao meu banco, ele vai ter acesso a um empréstimo, vai ter acesso às minhas redes sociais. Então, recomendação, primeiro de tudo, coloca uma proteção na camada do chip. Que é esse pin. Que é esse pin. Então, vai lá, habilita o pin. Dei o boot no celular, ele vai pedir o pin. Ele só vai pedir esse código a partir do momento que você reiniciar o celular ou tirar, claro, o chip e passar para um outro. Ele funciona no momento que você está energizando o chip. Segundo ponto, a maioria das aplicações coloca para fechar em menos de um minuto a tela. De preferência, 30 segundos. Então, eu dei uma bobeada com o meu celular, pum, fecha. O pessoal faz ao contrário, só impõe mais, porque todo mundo acha muito rápido. O quanto menos, melhor. Senhas fracas, 4, 6, até 8 dígitos, já é considerado uma senha fraca. Existe um padrão... Mesmo que seja alfanumérica. Alfanumérica com caracteres 8 já é considerado fraco. A recomendação internacional já é a utilização de senhas com 15 caracteres. Puta que valeu. E existem softwares hoje que já te obrigam a usar senhas de 15 caracteres. E existe um software para você implantar no cérebro para você lembrar a senha de 15? Existem softwares de cofre de senha. Praticamente as minhas senhas eu não utilizo... Por exemplo, um erro comum que o pessoal faz. Uma senha para tudo. Uma senha para tudo. Uma senha para a banca, uma senha para o site de marketplace para compra online, uma senha para a rede social para todas. Eu descobri uma vez a sua credencial e eu vou usar ela para tudo. Então, por exemplo, eu não utilizo credenciais minhas, a que eu escolhi. Eu entro numa solução de cofre de senha, peço uma geração lá com caractere aleatório de 25 posições. Ele vai gerar uma tripa, uma linha que é praticamente impossível de ler para digitar. E eu uso a integração desses cofres para me autenticar nos aplicativos. E ainda coloco o segundo fator de autenticação. Então, eu autentico no aplicativo e tenho que ter um... Quer dizer, você não vai precisar digitar todas as vezes que o cofre vai fazer isso. Não, porque eu não faço cofre. E as minhas senhas, elas são geradas de forma aleatórias para cada aplicativo. Para cada site é uma senha. Só que é impossível decorar isso, é impossível gerenciar isso sem uma solução. Existem soluções gratuitas, existem soluções pagas, existem soluções que são locais no celular. Existem outras soluções que você coloca na cloud, em nuvem. Então, você consegue compartilhar entre dispositivos esse cofre de senha. E é muito fácil de você fazer o gerenciamento dessas credenciais. Então, só para a gente voltar lá. Primeiro, uma das dicas básicas que você falou, diminuir o tempo da tela, né? Diminuir o tempo da tela é essencial. O menos possível. O menos, menos, menos possível, tá? O segundo é usar o aplicativo de cofre. Eu colocaria a proteção do SIM, do... Ou o PIN, né? O PIN. Então, cadastra o PIN, isso vai dificultar bastante a vida de um criminoso. Se ele tentar tirar o chip dali, ou se reiniciar o celular, por exemplo, ah, vou desligar o celular para não ter problema da... Talvez localização ali. E a próxima vez que ele ligar, ele já não consegue nem os tokens de SMS. Que é muito comum na maioria das aplicações hoje, mandar um SMS para você. Diminuição do tempo de tela aberta dos aplicativos. Ah, desviei um pouco a tensão, bloqueia a tela. Hoje não atrapalha tanto o usuário, porque a maioria é Face ID ou dedo, né? Sim, sim. Então, rapidinho já desbloqueia. Sim. Diminuição do tempo de tela, ou proteção do PIN. Utilização de senhas fortes. Vou falar uma coisa aqui que é comum de acontecer, é não compartilhar a senha. Senha pessoal. Não se compartilha a senha. Existem casos já que... Foi você. Não, mas é que usaram a minha senha. A culpa é sua. A responsabilidade de guardar a senha é sua. O mecanismo de proteção eu te dei. Você tem a senha, você tem o segundo fator de autenticação. Então, algumas aplicações já se protegem contra ataques de brute force ali, de password spray. Então, com o segundo fator de autenticação é uma dessas proteções. Então, não basta alguém identificar o meu usuário e a minha senha. Vai passar pelo segundo fator de autenticação. Então, não basta alguém identificar o meu usuário e a minha senha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.